Olá a todos os que se juntaram a nós para uma noite com conduções ideais para a prática do futebol. Os preparativos para a partida têm devido 100 incidentes e a assistência está disposta a contribuir para o espetáculo. Quanto às notícias das equipas, já vamos, melhor, frisar o futebol fantástico que estava este ambiente. A festa genuína dos adeptos de ambas as equipas já fazem as brigadas. E nós recordamos que o futebol é um esportivo, claramente nos estados margens reconhecíveis desta parte do mundo e cheio de dor. O árbitro ordena o início do jogo. Excelente sequência de passos. André Almeida E o perigo é do lado com esta interseção. Braga Rodrigo Alves E vai fazer um passo comprido lá para a frente. Serve Vai meter esta bola no corredor central E consegue fazer o corte para longe. E vai fazer o corte para 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 o cort Excelente passe picado Rodrigo defende Manda a bola para longe do link Passe longo lá para a frente Tem tudo para lançar o contra-ataque Traz a bola para o guarda-redes Jardel Alex Grimaldo Parece que se esqueceram de convidar os gols para esta partida Braga percebeu o perigo e interceptou Jogada volta a destaque a zero Futebol bonito, rendilhado, bola do pé Passe longo para o espaço vazio Tem tudo para tentar o bolo Se acorda para fora da zona do perigo E para o outro perigo na primeira Joga, restante nas costas das defesas Rodrigo Alves Braga Rodrigo Alves Rodrigo defende Joga para trás para o guarda-redes E a bola vai para diante Neste momento passou quase meia hora do jogo Bom Tenta isolar o colega Recebe em boa posição o jornal atal Bom livro Podia ter sido muito perigoso Passa muito perigoso Passa muito perigoso Para a altura do alguém lá no frente com um passo longo Rodrigo defende e corta para longe Nelson Mano Nelson Mano Bola em corrida junto à lateral esquerda Bola em corrida junto à lateral esquerda Está ensaiada a primeira parte deste jogo Não está a ser um jogo mau Mas faltam os golos No primeiro tempo teve alguns lances de perigo Mas nenhuma das equipas conseguiu fazer balançar a rede E saem a jogar para a segunda metade O Benfica pode queixar-se do resultado Ele fez tudo para chegar ao gol Diminou os primeiros 45 minutos Mas o gol vai aparecer Joga a rasteira para as costas dos defesas Serve Grande demonstração do fosso de bola Tenta abrir uma brecha na defesa Consega com o cara Serve Cruza para a área E vai-se embora Perigo Bola no espaço É perigoso Rápido a recuperar a bola São lances que se treinam todos os dias E tem que ter sido muito melhor este procedimento Rodrigo defende E tem que ter sido muito melhor este jogo E tem que ter sido muito melhor este jogo Vão tentar construir mais atrás Vão tentar construir mais atrás Neste momento as defesas estão no ar por completo os amizados de cada uma das duas equipas Poucas ideias no jogo das duas equipas E por isso o gol de remates ainda não há vez A defesa foi apanhada em contrapé E tem que ter sido muito bom E tem que ter sido muito melhor este jogo E tem que ter sido muito melhor este jogo Passa muito perigoso Tenta isolar o colega E é o defesa que quer levar esta bola para a frente E é o seu nome Corta para longe Onde corta Afastar o perigo A uma jogada Volta ao preigo A uma jogada 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 A jogada Vai entrar A uma jogada A gente vai ter que ter sido muito bom Mourna Isola o colega com este passe Braga Joga, arrasteira para as costas dos defesas De volta para o correio central Estamos a entrar num período de jogo mais tata Ou mais pesado, com menos riscos Bola muito perigosa, pediu a desmarcação A equipa não desiste, mas o torno me tornou bem Esta jogada tinha a aura do perigo Mas acaba com uma boa intercessão Vira para a direita Manda um chutão lá para a frente Estava lá para cortar o perigo A bola em contra, Vitor Gomes Afasta a bola, cruzada Estamos a entrar num período de jogo mais tata Ou mais pesado, com menos riscos Rafa Silva A bola chegou até ele Rafa Silva Isola o colega com este passe Cortou aquele passe E aí está, depois de muito consultar o cronómetro O árbitro apita para o final da partida As defesas estiveram muito bem ao longo do jogo Não dando qualquer espaço E concluo que os dois guarda-reiros estejam muito satisfeitos Com a prestação das suas defesas Tchau